Fala meus amigos, tudo certo, tudo beleza? Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da série do Lego Star Wars, a saga Skywalker. E estamos aqui no planeta da Goba, continuando de onde paramos no vídeo anterior aqui com Yoda e Luke Skywalker, né? Neste planeta emblemático, onde Luke fez seu treinamento. E vamos lá continuar. Nós estamos aqui com 7 barra 15 blocos de Kyber deste planeta, deste lugar aqui coletados. Temos ali também 1 barra 1 nave, já pegamos a única nave que tinha aqui disponível para desbloquear. O cartão de dados e falta dois personagens para serem desbloqueados, caso estejam disponíveis, porque nem sempre estão. Vamos continuando e achando mais coisas. Aqui na frente tem um droide ali com informação, mas informação inútil, ele não é informação útil para a aventura. Então vamos seguindo o nosso caminho e multiplicando os nossos progressos. Não sei se faz sentido o que eu disse, mas eu disse. Ok, aqui já vemos que temos um bloco Kyber acima. Que o jogo não pensou muito bem em pessoas como eu apressadas, que talvez eu consiga subir sem precisar passar por ali, hein? Ou talvez não. Pera aí, deixa eu tentar do lado de cá. Cedo demais para falar. Eu vou conseguir, cara. Você está me desafiando. Pera, ô Luke, você também não coopera comigo. Tu está pulando de costas, amigo. Olha lá, quase... Ih, rapaz! Eu falei que eu ia conseguir sem... Colocar o negocinho do jogo. Pronto. Aqui precisamos agora de um catador de lixo. Para quê? Para ele planar aqui sobre o vale da morte, né? E conseguir pegar ali o bloco Kyber. Vamos colocar aqui o planador. E vamos lá. Esse planagem tem que ser certeiro, amigo. Se você errar, você nunca mais vai ser selecionado nesse jogo. Então não erre. Pronto. Pântano en... Nevoado. Eu ia falar envenenado. Talvez esteja envenenado mesmo. Não tenho certeza, não. Não boto minha mão no fogo. Vamos voltar aqui com a dupla. E vamos entrar. Estamos dentro de uma casa que eu não sei que casa é esta. E aqui tem um bloco Kyber para a gente pegar. Este bloco Kyber está na altura em algum lugar por aqui. Está ali, ó. Ou seja, vamos ter que montar aqui algum tipo de escada. Para a gente conseguir subir. Não é mesmo? Espera aí. Ô amigo. Ô amigo. Amigo, seja um amigo, amigo. Deixa eu soltar aqui, galera. Porque a câmera está ficando confusa. Porque ele vai seguindo o personagem, tá? Aparentemente tem alguma coisa a ver com o caldeirão também, né? Pedindo para erguer o caldeirão. O caldeirão também vai servir para pular. Vou colocar isso aqui em cima do caldeirão. Ih, ele não fica. Então o caldeirão tem que ser o último, então. É, parece que sim. Só que espera lá. Isso aqui está muito distante, né? Então não vai dar certo do mesmo jeito. Você fica aí. Ô... Fino, você podia sair do meio, né amigo? Espera aí que eu vou ter que separar aqui. Pronto. Viu o caldeirão? Não. Para que você está sacando o sabre aí? Fica na tua. Pronto. E agora o caldeirão? Vamos ver se vai ser possível chegar ali em cima, hein? Meio longe isso aí. E o caldeirão já caiu, galera. Ou seja, nem é assim. Nem é assim que é para subir. Como é que eu vou subir aqui? Nem tem dica, cara. Não tem dica. Eu funciono com... Mentira, eu vou conseguir. Cara, isso ali está alto, hein? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? A coisa mais inteligente que eu já aprendi nesse jogo aqui, ó. Vou colocar o BB-8. Coloco aqui de volta o Skywalker. Eu ergo aqui o BB-8. Solto ele lá em cima. Já troco de personagem. Já peguei. Para que perder tempo? Cozido de troncos. Muito bem. Vamos embora daqui. Aliás, BB-8. Não era para você estar aqui não, amigo. Tá? Como aqui é um lugar muito emblemático, você não deveria estar aqui. No seu lugar deveria estar o R2-D2, tá? Porque era ele que estava com o Luke Skywalker nesse seu lugar. Vamos lá. Atrás desta casa aqui, está indicando que tem mais um bloco Kyber. Ó, aqui estava o último símbolo, ó. A gente nem precisou. Eu sou bom demais, não preciso dessas dicas, não. Agora precisamos de um caçador, gente. Para conseguir destruir isso aqui. Tem o... Grido. Eu ia falar o Lando. Nossa. Tem o Grido aqui. É o caçador que está na equipe. Vamos lá. É só ele atirar aqui até explodir. Pronto. Pegou. Obrigado. O lixo de Yoda. Acumulado porque ele não colocou na lixeira. Por que que o BB-8 voltou? Por que que o BB-8 voltou, gente? Olha aí, BB-8. Não que eu não goste dele, né? Mas aqui, né? Aqui é o território de Luke. R2-D2 e Yoda. Ok, gente. Conseguimos fazer aqui esta parte. Para o lado de cá, está vendo que tem mais um bloco Kyber solitário. Está chorando ali as pitangas. Está chorando aqui sozinho. Ele está no alto. Isso aqui eu posso fazer muito bem aquilo lá que eu falei para vocês, né? De erguer aqui o droide, ó. Ergue o droide. Quando ele estiver bem alto, você troca de personagem e pronto. Pegou. É o mais fácil do mundo. Raízes e vinhas. Muito bem, já foi. Raposa! Isso aí não é o que o jogo determinou para fazer. Eu sei, mas eu estou sendo mais esperto que o jogo. Entendeu? Tem que ser mais inteligente que o jogo. Vamos lá. Continuando. Aqui tem mais um bloco Kyber solitário do lado de cá. Vamos lá. Tem muitos blocos Kyber solitários. Isso aqui está dentro de uma nave aqui, ó. Usar força. O cara precisa explodir ali. Precisa de um caçado de recompensa. E aqui também fazer uma pontezinha. Que senão ninguém sobe, né? Essa aqui não é uma ponte, não. Achei que era uma ponte, hein, amigo. O que é isso aqui que tu fez aqui? Erguer. Para que eu vou erguer isso aqui? Para que eu vou erguer isso aí, amigão? Cara, e tem muitas coisas aqui, ó. Para usar a força. Olha lá. Quebrou ali, explodiu. É tipo para... Detonar a... A nave? Nave? Sei lá se é nave. Essa cápsula. Bom, era para quebrar... Opa! Ah, isso aqui é um trampolim, ó. Deve ser para pegar dinheiro. Vai, quebra. Pronto, quebrou. Ó, tem uma grana ali. Mas não precisa de mais dinheiro, não. Já estou aqui quase bilionário, já. Vou quebrar tudo que tem lá dentro. Pronto. E agora sim, vamos trocar. Pegar aqui o grido. Mirar lá dentro. Pronto, já explodiu. O grido, se é pequenininho, vai lá e pega para a gente. Obrigado. Para o exílio, ir eu preciso. Aí isso aí teria que ser com a voz do Yoda. Para o exílio, ir eu preciso. Minha voz do Yoda é ruim, tá? Pronto. Aqui já foi. Mais um block cyber solitário coletado. Aguenta aí, Yoda. Está marcando ali mais dois. Um lá em cima, aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tem um personagem aqui. Tem mais uma portinha lá na frente. Tem mais uma informação aqui. Vamos pegar esses aqui que estão do lado. Até porque o personagem está longe. Vamos pegar esse aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar este bloco kyber aqui. Tá? Por quê? Porque aí no caso a gente já vai seguindo e pegando os outros. As informações e tudo mais. Por isso que eu falei. A gente vai pegar informação. Tem informação aqui em algum lugar. Ali em cima. O que você está fazendo aí, amigo? Amigo, você é um amigo. Ah, é o... Chewbacca errante, né? Bom te ver novamente. Wookie errante, né? O Chewbacca, gente. É o Wookie. Perdão. Perdão. Pântanos como esse são difíceis de encontrar hoje em dia. Autêntico, úmido e fedorento. Da goba... Da goba? É o... É o... Indiscutível rei dos pântanos. E não vamos nem falar dos pântanos de Nabu. Wookie errante... 9 de... 33. Muito bem. Então esse aqui já foi. Não era nem personagem nem nada. Achei que poderia ser um personagem. Mas fomos tapeados. Então seguimos a vida normalmente. Passando por debaixo aqui das árvores. Acessamos uma nova área. Esta área tem dois blocos kyberas aqui perdidos para a gente pegar. Um está preso. E o outro está nas alturas. Nas alturas para o lado... Cadê tu? Aqui em cima, na verdade. Vamos ver se a gente consegue... Opa! Eu adoro essas câmeras aí. Essas câmeras são muito produtivas. Cadê tu, amigo? Você poderia subir, né? Sobe! Amigão! Que coisa aí. Não consigo nem ver onde é que ele está. Ah, já achei ali, ó. Ah, tem todo um caminho aqui para passar e tudo mais. Agora que eu entendi. Ele não vai subir. Isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui não vai dar em nada, rapaziada. Não consigo nem chegar ali. Poxa, aí tu está... Algo está te dizendo que você consegue, né, Luke? Mas eu não estou conseguindo. Se você consegue, então faça sozinho, meu amigo. Caraca, que ignorante que eu estou com o Luke Skywalker, né? Caraca, desculpa aí, Luke. Desculpa aí. Mas, cara, tem que subir... Tem que subir mais alto ali, gente. Como é que eu vou chegar ali, ó? Deixa eu ver aqui se tem algum tipo de caminho, né? Ah, porque está parecendo que o primeiro passo é aqui onde eu estou. Está parecendo, né? Está parecendo. Só que eu não consigo chegar mais alto. Aqui ele se prende aqui, ó. Escalar. Ele não escala. Ah, não. Ele escala sim, gente. Eu que estava... Olha a burrice. Eu estava apertando o botão errado. Se eu posso escalar, então eu posso chegar lá em cima. Não tem nem para que ter aquele caminho. Eita, não. É. É. Agora eu consigo. Eu estou sentindo que eu consigo também, Luke. Tributo à Copa da Árvore. Que eu não faço ideia do que seja. Mas tudo bem. E agora precisamos... Abrir este aqui. Para abrir este dispositivo, você deve ler o manual. O manual diz que você deve pressionar estes três botões. Aliás, quatro botões ao mesmo tempo. Entretanto, você só achou. Três botões. Você tem poucos segundos de um para o outro. Mas conseguimos no final das contas. Seguir o manual e abrimos aqui o dispositivo onde estava preso mais um Block Giver. Treinamento cronometrado. Quatrocentos e... Noventa e nove blocos Giver. Vamos arredondar isso aí para quinhentos agora. Porque aqui, com certeza, deve ter Bloco Giver. Eu acho. Pelo menos eu espero. Tem um Bloco Giver. Parede bonita esta, não? Parede bonita esta, não? Opa! Um raio adentrou a caverna que refletiu o seu raio para outro raio. Parece que a gente vai ter que refletir estes raios aqui até abrir onde está o Bloco Giver, tá? Pelo menos a mecânica parece que vai ser esta. Aqui temos que erguer. Isto aqui é para encaixar em algum lugar. Aparentemente é para trazer para cá. Então, sai na frente. R2D2. Não, errei o local. O local é aqui na frente. Pronto. Refletiu. Pronto. Girei. Eu acho que era para ter quebrado isto aqui, não? Ah, parece que não, galera. Parece que eu estou enganado. Aí, quebrou. Ah, mas ali só tem dinheiro. Quem quer dinheiro, eu não quero. Mentira, eu quero. Tá, agora aqui não vai dar para ajeitar muito, porque eu vou ter que ver lá fora onde que eu vou ter que refletir isso aí, tá? Eu acho que não dá para quebrar essa cabeça de sei lá o quê. Tá, provavelmente esse aqui também deve dar para girar, ou não? Ele tem alguma coisa que atre... Não, não dá, não. Se ele não dá para girar... Então, como é que eu vou fazer? O mistério temos para resolver? Está faltando peças aqui para eu conseguir girar esse aqui também. Está passando pelo lado de lá. Vamos para este aqui. Alguma coisa tem que ter para fazer aqui, gente. Também ainda não dá para interagir. Rapaz, mas que coisa, não? Mas que coisa! Legal. Bom, talvez aqui no fundo não seja só dinheiro, né? Cara, é só dinheiro. Será que eu posso tirar isso aqui de volta? Levar para outro lugar? Meu amigo! O que devo fazer? Yoda? Será que tem alguma coisa a ver aqui? Ó, eu estou achando que tem alguma coisa a ver com esse negócio aqui, galera. Isso aqui está parecendo ser uma passagem, não? Será que não tem como explodir? Ô, Luke. Dá um jeito aí, velho. E se eu refletir reto aqui, não vai adiantar de nada, gente? Mas... Oi, Yoda. Fica calmo aí, cara. Espera aí, será que tem mais luzes vindo do céu aqui? Se tiver, pode ser que ajude a gente. Deixa eu ver nos outros. Ali se tem algum tipo de abertura de luz que eu preciso explodir, sei lá, eu. Ó, ó, ó. Estou falando que isso aqui é acesso? Espera aí, galera. Isso ali é acesso, sim, ó. Eu só não estou conseguindo destruir. Mas se eu colocar um personagem com armas ou explosivos, talvez eu consiga. Cadê você, R2D2? Vem para cá, amigo. Seja um amigo. Aliás, eu não ia trocar ele, não, mas tudo bem. Pronto, galera. Agora sim, ó. Agora foi. Agora foi, amigo. Agora o amigo é o amigo. Pronto! O segredo foi encontrado. Vamos lá. Agora você já pode sair, tá? Você já teve o seu protagonismo nesse vídeo. O poder da força me levará à vitória. É, o poder da força talvez leve a gente à derrota, hein? Porque se você não encontrar o segredo aqui, a gente não vai conseguir fazer a missão. Tá, esse aqui já dá para refletir para o outro, sem nenhum problema. Mentira! Não dá! Também não dá em nada. Esse aqui dá reto lá na frente, ó. Aqui está a peça que está faltando no outro ali, né? É um vai e vem gigantesco, mas nós não vamos desanimar. Quem desanima são os fracos. Nós não somos fracos. Pronto, venha comigo, peça necessária. Vamos lá. Não enrosca aí, não. Não enrosca aí, não. Traz. Na verdade, acho que é para esse aqui. Opa! O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa aqui. No Playstation. Será que minha bateria está acabando, gente? Deixa eu ver aqui. Não, a bateria está tranquila. Sei lá o que aconteceu aí. Tá, agora até me perdi onde é que eu estou. Esse aqui refletiu para aquele lá. Porque aquele lá refletiu reto para cá. E aquele ali agora vai ter que receber a luz aqui embaixo e refletir novamente lá para frente. Tá, né? A gente já entendeu aqui mais ou menos. Vamos lá. Gira de novo lá para frente. Dessa vez, por alguma razão, pegou lá no... No diamante ali em cima. Luke Skywalker matou alguém ali que eu não vi. E agora esse aqui finalmente, provavelmente, vai lá para o bloco Kyber. É, isso aqui teve muito rodospios aqui para a gente conseguir chegar no bloco Kyber. Mas chegamos. Pronto. Reflita e aprenda. Que nem tudo na vida é fácil. Às vezes você tem que dar voltas e voltas nos problemas que surgem ao seu caminho para você chegar a algum lugar. Como eu cheguei aqui e encontrei o bloco Kyber. Como você também pode deixar o like nesse vídeo para estar me ajudando sempre que possível, tá? Aparentemente aqui é só isso. Então eu acho que nós só vamos fazer a missão de um personagem, galera. Por quê? Porque às vezes tem missões de outros planetas que vão trazer novas missões para este planeta aqui, tá? Só, né? Acho que dá para entender. Vai ter coisa que você vai fazer em outro planeta, em outro lugar, né? Em outro mapa. Que vai te levar a coisas novas em lugares que você já esteve, né? Ou lugares que você não esteve ainda, tá? Vamos lá marcar agora este... Opa, peraí. Este personagem aqui. Vou marcar ele ali no mapa. Deixa eu ver como é que estamos aqui neste planeta. 15 barra 15. É, só vai ficar faltando dois personagens. Infelizmente, né? A não ser que essa nova missão desbloqueie dois personagens, né? Só vai ter um só. Tá, 30 passos daqui. Já estivemos nesta área. Yoda, fica de boa e não reclama. Estou te levando nas costas. Pronto, é um droide. Acredito que a gente não consiga conversar com ele. Consegue, consegue. Ora, que surpresa. Não esperava ver ninguém aqui. Você fez um pouso de emergência aqui também? Ah, podemos ser amigos de pouso de emergência. Apes, para sempre. E é isso aí. E se tem alguma coisa que bons apes fazem, é cooperar para encontrar um lugar agradável e construir uma nova moradia para se protegerem de monstros. O que me diz? Legal. Estava com medo demais para explorar este lugar assustador sozinho. Vai ser mais divertido com mais alguém para atrair a ira dos inimigos. Quer dizer, cantar umas músicas e tal. Episódio 4 Um novo lar Proteja R5D4 enquanto ele procura por uma moradinha em Dagoba Ou Dagoba Cadê você, amigo? Nossa, você tem medo de umas inguaninhas. Você é um robô? Uma máquina? Você tem medo de iguanas? É, tudo bem que agora é um enxame de iguanas aqui, né? Oi, já? Acabou? Vambora? Vambora Eu já destruí ele Não, 9 barra 20 Eu não tinha destruído não, ó Tinha dois aqui, galera Eu achava que era um por planeta, né? Por localização Mas não, tinha mais Você encontrou o celular? Olha, é uma casa Acha que já tem alguém morando nela? Vamos entrar e ver? Não estou nervoso de... Não, estou nervoso demais Não estou pronto para conhecer os vizinhos Vamos procurar outro lugar É, melhor eu invadir a casa dos outros, né? Se eu bater nele eu tiro vida dele? Não Provavelmente vai ter mais um ataque, né? Não vai ser tão simples Não, não vai ter mais não Pera aí Interessante Toma, não se mexe com o Luke Skywalker Pronto, foi embora Mais um lugar Vamos lá O que acha deste lugar? Parece meio legal e misterioso Como se houvesse um segredo aqui Se bem que talvez não é um bom lugar para viver Vamos continuar procurando Caraca, tu não acha a tua casa logo, meu filho? Oxi Tem o dia todo não, amigo Tem minhas coisas para fazer Tem roupa para lavar Tem comida para fazer Oxi Acha logo a tua casa Vamos lá Me fala que agora é a tua casa, hein? Me fala que agora é a tua casa Por favor Pera aí Nem sei por que decidi Nem sei por que desci aqui Aquela caverna parece assustadora demais Para ser uma opção Nem que você me pagasse AP Tá ficando chatinha, hein? Tu tá ficando... Ó, ó, ó Vou dar um em tu Tá vindo mais inimigos aqui, galera Cadê essas iguanas? As iguanas super perigosas Que ele tem muito medo Tem mais uma Aqui Pronto, podemos continuar AP Vai Vai, 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 vai Anda, T Anda, T Continuando 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 Achou? Enroscou aí? Vamos ver Este lugar parece bom Quase Bom demais Espera Tá ouvindo isso? Não Isso Tem alguma coisa vindo? Me protege, AP Agora um monstro gigante? Ô, rapaz Ô, rapaz Tão pegando ele aqui Sai Não pega meu amigo, não Protege ele Senão a missão vai falhar Pronto Pelo menos os que estavam ali Em volta Já era Agora você tem que Derrotar aqui o voador Foi? Acho que foi A vida dele estava caindo, cara Não pode deixar ele ser derrotado, não Senão a missão reseta, galera A missão vai falhar E a gente vai resetar tudo de novo E eu não quero passar esse caminho todo de novo Com ele Parece que agora foi, ó Para tudo Acho que vai ser aqui Isolado Longe da água Em um dos poucos lugares Que não fomos imediatamente atacados Por criaturas E de ondas É, parece ótimo Pede pro pessoal Mandar a papelada Pro meu pessoal Calma Do que eu tô falando? Acho que meus circuitos Ainda estão confusos do acidente Valeu, AP Até mais Muito bem Episódio 4 Um novo lar concluído Da goba Pântano da cobra dragão Missão nova desbloqueada Então tem uma nova missão aqui Soldado explorador foi desbloqueado Inclusive a missão é com ele mesmo, tá? Então a missão contínua Vejo que ainda está por aqui Calma aí Vejo que ainda está por aqui Assustopia Assustopia Foi o nome que dei Ah, tá É o nome que ele deu pro planeta Assustopia Foi o nome que dei a este planeta Já que ninguém parece viver aqui Achei Que escolher o nome Era meu direito e dever Enfim Agora que encontrei este lindo lugar Para morar Cairá bem uma ajudinha Com os materiais Para construir a casa E nada melhor pra isso Que amigos de pouso De emergência, né? Deseja aceitar a missão? É, não tem como nem recusar Sabia que podia contar com o meu AP Vi um monte de madeira sólida Vinhas E outras tralhas Quando estávamos andando por aí Antes Com certeza dá pra construir uma casa Se pegarmos o suficiente Divirtas Né? Nossa, foi até um deboche ali no final Um local para colidir Até um debochezinho ali no final De vir Vai lá pegar lá pra mim O escravo Vamos lá São dez vinhas Dez madeiras E dez tralhas Que ele quer, né? Pelo menos tem uns locais Marcados aqui Pra gente Achar tudo isso aí Vamos lá, Yoda Essas coisas que você coloca a gente Yoda É culpa sua Mentira, não é culpa do Yoda não Tá É Que bom que a força está com você mesmo Porque olha Não vai ser muito fácil não O pior é que eu nem sei Como é Esse negócio Ah, já sei A madeira Já sei como é que eu pego No caso é com esses troncos Assim, ó Tá A madeira eu já entendi, galera Inclusive já peguei quatro Cinco, sete Tem mais aqui Tomara que tenha as três finais aqui, né? Dez Pronto Madeira já foi Agora pro lado DK Tem mais alguma coisa Que eu passei direto e não vi As vinhas, ó Acho que é aqui que são Que estão as vinhas As vinhas já estamos com Quatro agora, né? As vinhas aparentemente estão por aqui Acabou as vinhas Oh, rapaz Tá aqui me mordendo A força está sempre com você Mas você não consegue prever esses ataques Oh, Yoda Look Aqui mais vinhas Agora já chega, né? Não, ainda está faltando Cara, eu me sinto meio mal Derrotando essas Lagartistas alienígenas aí As iguanas alienígenas Porque, né? O bichinho A gente está invadindo o local dele, tadinho, né? O problema é dele, não O problema é nossa Que está invadindo a casa dele aqui O território dele Vamos lá Continuando Agora falta as tralhas Oh, você podia passar por baixo, né? Obrigado Pronto, as tralhas Essas tralhas Eu imagino que sejam Destroços aqui, galera É, tipo Destroços assim, ó Tá vendo? Tá marcando que está nessa área aqui Mas cadê? Aqui, ó Aqui tem um Esse aqui Está um pouco mais difícil De localizar, hein? Cinco Só mais cinco Só mais cinco Aqui vai sair da área A área está mais aqui Voltada para o pântano Não está legal Calma aí que eu estou dando a volta, tá? Por isso que eu estou vindo por aqui Então, para o lado de cá parece que tem mais áreas aqui Para pegar alguma coisa Que eu não sei onde está Vou dar uma 360 aqui Cara, cadê o resto desse negócio? Até as minhas piadas acabaram, né? Porque Eu não estou achando Será que está em cima das árvores, cara? Porque Eu não estou achando mais nada aqui Nossa, eu estou no alto Ou eu estou muito cego Ou eu estou muito sonso Ou eu não estou ouvindo nada, meu amigo Não estou vendo nada aqui para pegar Isso está me deixando levemente Frustrado e Nervoso Não consigo nem passar para o outro lado É, aparentemente aqui não tem nada Cara Mas que coisa Legal Não, esse aqui era um Só que ele estava invertido Olha que coisa Bonita Ele estava invertido Então, ou seja Eu vou ter que quebrar tudo que eu ver Porque pode estar invertido também Vamos lá, minha gente Está faltando só mais três Por favor Provavelmente é só mais um, né? Que Eu deixei em algum lugar aí Amiguinho Onde que está o último? Por favor Me dê uma dica Me dá uma dica aí No meio do pântano Não vai estar, né, gente Cara Que Eu estou ficando bravo com esse negócio aqui Era para ser um negócio rápido Ali em cima Ali em cima Achei Quebra Pronto, achei Pronto, minha gente Concluído Agora é só voltar Por favor Muito bem Isso deve ser o suficiente Para você construir a casa A gente concordou Que é você que ia construir, né? Bom Agora Que já está aqui Não custa nada Mais uma vez, né? Vou ter que construir Para melhorar Para melhorar a oferta Que tal se eu deixar você decidir O visual da casa? Parece justo Construir Mostra aí os exemplos Vamos fazer isso aqui do lado Que não vai atrapalhar ninguém Pronto A casa é linda, meu filho Está ótimo Tá Acho que saquei Este é o visual que você Quer seguir? Com certeza Adorei um castelo Digno de um rei Que Imagino Que seja eu Já que descobri E nomeei o planeta Rei R5D4 De Assustopia Assustopia Ah Senti até uns arrepios Nos circuitos Claro Mesmo que eu suba Os degraus Da monarquia Jamais esqueceria Do meu fiel AP Que se aventurou comigo Desde o começo Um brinde a você Fica na paz AP Um local para colidir Missão concluída Planeta concluído Galera Concluímos aqui O Dagoba, né? O Dagobá Galera, é o seguinte Este vídeo vai ficando por aqui O Dagoba Aqui O planeta está 100% Tudo tranquilo Tudo feito Certo? E a gente continuando o próximo vídeo Se você gostou Deixa o like Ativa o sino Me segue nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu!